Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Esse lindo cãozinho foi encontrado hoje pelos nossos voluntários na Avenida Nações Unidas com a Nuno de Assis. Ele está com esta coleira vermelha, é um macho, as patinhas são brancas, um cãozinho muito mansinho, como vocês podem ver, ele é muito amoroso, muito carinhoso. Então eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo, pois esse animalzinho provavelmente está perdido. Contamos com a colaboração de vocês também para ajudar os nossos resgatados. Nós precisamos muito de ração, então entrem em contato conosco pelo 998898178 ou através do próprio grupo do Facebook. Contamos com todos vocês. Obrigada.